Durante vários anos, o antigo Centro de Negócios da Cibeira, em Lagares da Beira, no Conselho de Oliveira do Hospital, esteve ao abandono, tendo-se totalmente vandalizado. Em 2015, a BLC3, Campos de Tecnologia e Gestão, recuperou o espaço com o apoio de fundos europeus e deu-lhe uma nova vida. O projeto da BLC3 nasce numa área complexa, que é investigação, inovação, tecnologia, são áreas de risco. Aqui os fundos comunitários, fundos europeus, são estratégicos, porque na fase de risco, as empresas e o privado não investem muito. Investem quando há algo concreto e que se possa, de facto, dizer isto tem um valor de X e consegue-se transferir para o mercado. Estamos no espaço, as infraestruturas tecnológicas foram a requalificação e a remodelação de edifícios abandonados, também é um exemplo da aplicação dos fundos europeus, não é para a construção de novos edifícios, é valorização de espaços existentes, mas para uma nova função e novo uso. O projeto Centro Bio foi a bandeira da BLC3 e ganhou, em 2016, o prémio RegioStars, atribuído pela Comissão Europeia na categoria Crescimento Sustentável Economia Circular. O Centro Bio é o projeto Ancora, que está ligado às biorrefinarias, o projeto Ancora da BLC3, e também foi apoiado por fundos europeus e foi até distinguido com um prémio europeu, o RegioStars de Economia Circular, em 2016, como o projeto mais inovador no espaço europeu. Estamos a falar de um projeto complexo, tecnologicamente, na fronteira do conhecimento e, portanto, um projeto arriscado que não teria qualquer hipótese de financiamento junto das fontes de financiamento tradicionais. Estamos a falar de um projeto que permite resolver problemas das economias locais mais rurais e, portanto, um projeto que permite criar valor a produtos que hoje não têm valor e que permite, então, aumentar o poder de compra das pessoas nestes territórios, permite trazer empresas para estes territórios, portanto, permite aumentar o empreendedorismo nestes territórios. No campus tecnológico da BLC3 estão, atualmente, cerca de 40 jovens, alguns oriundos da região e outros de todo o país. Jovens investigadores em diversas áreas. Também startups na incubadora de empresas. Em termos de resultados e de indicadores com os fundos europeus, nós já conseguimos num espaço em que não havia massa crítica nem investigação, em liberdade hospital, temos perto de 35 a 40 pessoas a trabalhar em contínua em atividades de investigação de desenvolvimento tecnológico, na incubadora são mais de cerca de 20 pessoas, a idade média é 27 anos, esse é um dos grandes desafios que não só Portugal está a atravessar, como a própria Europa, é fixar jovens de massa crítica e em regiões interiores e rurais. Isso também é um grande indicador que nós conseguimos alcançar. Desenvolvimento de startups, fixação também de projetos de base empresarial, também outra dificuldade, ou seja, o tecido empresarial das regiões interiores e rurais está a ficar envelhecido e não há renovação desse tecido empresarial. E é isso também uma das funções da BLC3 que está a desenvolver. Nós, por exemplo, trabalhamos com 55 entidades do espaço europeu. E isto é bom e consegue-se à custa dos fundos europeus, porque os fundos europeus promovem esta ligação e trabalho conjunto. E se não fosse isso, não era possível haver condições para trabalhar em dinâmica, em rede a nível europeu. Eu neste momento estou em doutoramento empresarial, portanto, metade dos fundos são comunitários, outra metade é investimento privado. Estou a trabalhar com uma variedade portuguesa, da Oliveira, a Galega, que infelizmente está a deixar de ser utilizada pelos produtores portugueses, por uma série de questões, e está a ser substituída por variedades estrangeiras. E então nós, através da biotecnologia e de novas tecnologias a nível genético, estamos a tentar solucionar esses problemas para recuperar a variedade que está a deixar de ser utilizada. Neste momento já temos um trabalho feito a nível nacional, por inspeção, de mais de 600 colónios da Galega, e a nível de... nós trabalhamos em parceria com o ITQB, pertence à Universidade Nova de Lisboa, com produtores do nosso país, e portanto estamos a estabelecer uma coleção base para poder trabalhar neste tema e para poder solucionar o problema da Galega no nosso país. Tive uma bolsa de investigação durante 4 anos, também permite realizar este projeto, em concreto estou a tentar tratar os efluentes de queijarias através do cultivo de microalgas, são projetos no âmbito da economia circular e verde, porque a produção de queijo é muito significativa aqui na região e os resíduos têm que ser tratados. Numa fase posterior, pretende-se valorizar a biomassa das microalgas para a aplicação na indústria cosmética, na alimentação animal, alimentação humana, farmacêutica e outras partes. Os fundos europeus possibilitaram que tivesse a possibilidade de avançar com este projeto. É um projeto que, de certa forma, necessita de um grande investimento inicial para a aquisição de todo o tipo de equipamentos, e sem esses fundos seria impossível fazer o projeto em si. Estou a criar uma vertical farm que possibilita a produção de qualquer tipo de pequena cultura. Esta vertical farm monitoriza vários indicadores que são importantes para a produção de pequenas culturas, como, por exemplo, a temperatura, a humidade, a concentração de oxigênio. E depois procede ao controle dessas mesmas condições, através da climatização, da rega, da extração e injeção da área exterior. Nós tivemos dois tipos de apoio dos fundos europeus. Tivemos, inicialmente, um vale de incubação, que nos permitiu elaborar toda a parte de plano de negócio, com a ajuda da BLC3, claro, que nos potenciou elaborar mais a parte financeira e de que forma é que podíamos potenciar os nossos produtos. E depois, numa fase seguinte, estivemos presentes num programa de aceleração da Rier, que nos permitiu ter não só apoio em toda esta parte estrutural, mas também com o facto de termos participado nesse programa e termos ganho um prémio. Fazemos também a parte do Freedom to Operate, isto é, que nos permitiu aceder a uma empresa externa para verificar de que forma é que nós podíamos comercializar o nosso produto sem estarmos a infringir outros tipos de patentes ou outros produtos que existissem no mercado e também potenciar a parte da prototipagem de elaboração dos testes finais do nosso produto. O nosso objetivo é elaborar produtos, apresentá-los às empresas e fazer uma transferência de tecnologia do produto já desenvolvido para a empresa. Funcionamos muito na tentativa de ir buscar problemas já existentes nas indústrias, tendo em conta muito em base a legislação e os produtos que vão ter que ser retirados do mercado através de várias proibições que hoje em dia acontecem dentro destas áreas e desenvolvemos um produto e apresentámos-lo à empresa e fazemos toda essa transferência de tecnologia para a empresa. O objetivo não será comercializar nenhum produto, mas sim transferir para os principais players que existem no mercado dentro destas áreas e eles sim comercializá-lo com toda a rede que já tem montada para esse efeito. O investimento total na BLC3 até 2017 foi de cerca de 12,1 milhões de euros, sendo que 60% são de fundos europeus e o restante de investimento privado.